Desenvolvido e publicado pela Square Enix no ano de 2016, Final Fantasy XV conta a história do príncipe Noctis Lucis Cylon e seus amigos e fiéis escudeiros Prompton Argyron, Ignis Cientia e Gladiulus Amysiria. Noctis é o centésimo décimo quarto na linhagem dos Lucis e herdeiro do trono real. O reino é protegido pelo cristal mágico e pelo anel sagrado, onde Noctis foi escolhido pelo cristal desde os cinco anos, para um dia servir como receptáculo e ser o salvador que acabaria com a doença das estrelas, uma praga que acabaria com a luz na terra e deixaria os demônios à solta. O reino de Lucis há anos luta uma desesperada guerra de resistência contra o império de Niflheim. Agora, contudo, um armistício será assinado, o que garantirá a paz duradoura. Os quatro partem então do reino de Insônia em direção ao Tissier, localizado em Acordo, onde Noctis se casará com sua amiga de infância, Lunafreya Noctis Florey, para formalizar a união dos estados. No caminho, o carro deles quebra e eles o empurram até a oficina mais próxima. Depois de consertado, eles partem para o cais a fim de pegar um barco para chegar ao seu destino. Porém, ao chegar lá, são avisados que o próximo barco partirá somente no dia seguinte. Eles dormem no hotel do cais e ao acordar no outro dia, Ignis volta para o quarto com o jornal, no qual fala que Niflheim invadiu seu reino onde assumiram seu controle e roubaram o cristal. O pai de Noctis, o rei Regis, foi morto. Eles decidem que é hora de voltar com a Insônia para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Na fronteira da cidade, eles confirmam que ela foi tomada pelos imperiais e Noctis recebe uma ligação de Cor Leones, um marechal da guarda real que pede para ele se afastar da cidade e ir encontrar com ele. Lá, ele fala que Noctis agora é o rei por direito, que seu pai se sacrificou e confiou a ele o papel de protetor do povo. Sendo assim, ele deverá recuperar as armas de seus ancestrais, o que ele considera o poder necessário para reivindicar seu trono. Após isso, eles partem para a cidade de Lestalo para encontrar com a irmã de Gladioulos, Iris, que conseguiu escapar da cidade real. Ela lhes conta um pouco sobre como foi o ataque ao reino. No dia seguinte, tremores sacodem a Terra e Noctis começa a ter fortes dores de cabeça e visões sobre um gigante e um meteoro. Eles percebem que muito provavelmente se trata do disco de Cautas, onde dizem que o Titã, o Deus da Terra, está adormecido. Quando o Minho partir para o local, eles encontram um estranho misterioso, que aconselha a Noctis de aceitar o chamado do Titã e que pode guiá-los até lá, e eles, com relutância, aceitam. Chegando lá, o chão se racha e eles se encontram sem saída. É quando dão de cara com o Titã. Após uma árdua batalha, os quatro, com um ataque combinado, conseguem congelar e quebrar o braço do gigante. O Titã começa a brilhar e passa a mensagem para Noctis, dentro de sua cabeça, de que ele foi encorajado por Dona Freya a fazer uma aliança com ele. Sendo assim, ele some e concede seu poder ao futuro rei. No caminho de saída do local, os imperiais surgem. E em uma das naves aparece novamente o estranho, que revela-se Ardyn e Zunia, o chanceler imperial. E lhes oferece uma passagem segura para longe dali. Sem muito que possam fazer no momento, eles aceitam. Vários dias depois, já com os tremores cessados, os quatro se encontram sem seu carro que havia ficado no disco e está desaparecido. E são abordados por Gentiana, uma mensageira amando de Luna Freya, que auxilia Noctis falando para ele fazer uma aliança com Ramu, o deus da tempestade. Ao juntar três runas, espalhadas por todo o reino, o deus lhe concede seu poder. Posteriormente, eles recebem uma dica de que seu carro está em uma base imperial. Sendo assim, eles esperam anoitecer, invadem a base e acabam com todos por lá. Mas, antes de conseguir ir embora, são abordados pelo general Ramus, o alto comandante do exército imperial e irmão de Luna Freya. Noctis se revolta com ele, pelo fato de estar do lado dos imperiais e caçando sua própria irmã, e parte para a briga. Porém, eles são interrompidos por Ardyn, que manda Ramus sair dali, e fala para Noctis que eles se cruzarão novamente em Altissia, pois o império também tem assuntos a tratar com Luna Freya. Os quatro guardem para Altissia, a cidade dos mares, para encontrar Luna Freya o mais rápido possível. Em Altissia, Luna Freya discursa para o povo pedindo que não se desesperem durante esses tempos de escuridão, e diz que irá invocar Leviathan, a deusa dos mares, para propor uma aliança e pede o voto de confiança de todos. Porém, o império já estava na espreita, e após ela dizer isso, eles invadem a cidade, Luna Freya invoca Leviathan, e pede para ela conceder seu poder ao futuro rei, para ajudá-lo a completar a profecia. A deusa, porém, está em dúvidas sobre sua capacidade, e diz que só irá se aliar a ele caso mesmo se prove indigno. Luna Freya. É iniciada uma batalha onde Noctis está levando a pior, e Luna parte em sua direção para ajudá-lo. É quando surge Ardyn, ordenando que ela lhe entregue o anel, porém ela fala que só o entregará ao rei por direito. Ardyn, então, a esfaqueia e parte. Luna usa as poucas forças que lhe restam para conceder a Noctis o poder de todas as armas ancestrais, e após uma grande batalha, ele sai vitorioso contra Leviathan. Noctis cai desmaiado de exaustão, e Luna usa sua última energia para lhe conceder um pouco de cura. Ele tem uma visão deles ainda pequenos, onde Luna lhe fala que infelizmente não poderá mais estar lá com ele, e lhe concede o anel sagrado, e assim ela parte. Ao acordar algum tempo depois, Noctis está em um quarto, onde em uma poltrona perto de si, encontra-se Ignis, que durante a evacuação da cidade, acabou machucando permanentemente seus olhos, perdendo de vez sua visão. Noctis diz que sente muito pelo amigo. Muito tempo depois, eles finalmente estão prontos para seguir sua jornada, e percebem que a profecia está se cumprindo, com as noites ficando cada vez mais longas, e com isso cada vez mais demônios estão aparecendo. Eles partem de trem em direção a capital imperial, porém durante seu caminho, Noctis percebe que Ardy está a bordo, e quando o trem é parado pelo império, ele o vê, e quando vai atacar, acaba empurrando o Prompter do trem. Ele quer muito voltar para salvar o amigo, mas os outros falam que no momento é muito perigoso, pois há muitos civis no trem e eles não podem colocar sua vida em risco, apenas podem seguir em frente, torcer para Prompter estar bem e arranjar um jeito de localizá-lo mais tarde. Ao deixar os civis num lugar seguro e seguir viagem, Noctis localiza novamente Ardy, só que dessa vez o trem começa a congelar, e aparece Gentiana, que revela na verdade ser Shiva, a deusa do gelo. Ela congela Ardy e fala para Noctis sobre os sentimentos e sacrifícios que Luna fez por ele, e oferece seu poder em aliança. Noctis chora e se culpa por tudo o que aconteceu, e ao ter uma visão dela sorrindo para ele, ele a promete que algum dia eles voltarão a ficar juntos. Noctis destrói Ardy, que estava congelado, porém pouco tempo depois o mesmo reaparece, e revela ser imortal. Ele fala para Noctis que tanto Prompter quanto Cristal estão na sede do Império, localizado em Gralia. Após isso, o trem começa a ser alvo de um grande bombardeio por parte dos Imperiais, e os três conseguem fugir de lá com seu carro, que acabou muito danificado e já não funciona mais. Ao invadir a base, Noctis se vê sem suas armas, o obrigando a colocar o anel, o que lhe concede grande poder. Noctis acaba sendo separado de seus amigos, e seguindo seu caminho, encontra o corpo, já sem vida, de Ravos, que após o falecimento de sua irmã, acabou se rebelando contra o Império, e foi executado. Noctis então retoma a espada de seu pai, que se encontrava com Ravos. Noctis consegue se reencontrar com seus amigos, e eles juntos conseguem resgatar Prompter, e seu caminho até o cristal, eles se encontram bloqueados por uma porta, a qual não tem acesso. Porém Prompter fala que ele pode resolver isso, e com seu pulso, ele desbloqueia a porta. Ele revela que na verdade, ele foi gerado artificialmente como parte do exército de ciborgues do Império. Ele fica relutante de que agora que revelou suas origens, ser deixado para trás. Porém os outros falam que ele é seu amigo, e não importa a sua origem, ele sempre será um deles, que confiam nele e nunca deixaria um amigo para trás. Eles avançam até um galpão, onde encontram com Ravos, que foi ressuscitado como um demônio. Porém ele não quer ser usado como ferramenta, e com um pouco de controle que tem sobre seu corpo, pede que Noctis acabe com sua dor. Eles são atacados por uma horda de demônios, e Noctis consegue chegar ao cristal, enquanto seus amigos ficam para trás, segurando os inimigos. Noctis toca no cristal, e começa a ser atraído para dentro. É quando surge Ardyn Izunia, que revela já ter nascido há dois mil anos atrás. Seu nome é na verdade Ardyn Lucis Cylon. Ele na época era um curandeiro que foi traído por seu irmão, que o atacou e se tornou o primeiro rei de Lucis. Só que seu espírito, na verdade, foi aprisionado do cristal, o que o tornou imortal. Com sua mente distorcida pelo rancor e pela sede de vingança, ele chegou para trazer a escuridão a esse mundo. Após isso, Noctis é completamente sugado para dentro do cristal. Lá ele encontra com Bahamut, o deus da guerra, que fala que eles estão no coração do cristal. E lá o poder do anel sagrado está sendo carregado, e somente quando estiver cheio, o verdadeiro rei poderá completar sua ascensão, banir o imortal amaldiçoado e restaurar a luz a esse mundo. Ele diz que o poder do verdadeiro rei é muito maior do que o dos seis deuses, e que ele irá purificar o mundo, mas ele poderá recebê-lo somente no trono e com o custo de uma vida, a sua própria. Noctis se vê lançado no vasilho do cristal, sozinho e lembrando de tudo que viveu até ali. É então quando ele acorda dez anos depois, ele reencontra com seus amigos, que acabaram se separando e virando caçadores de demônios, pois desde o dia em que Noctis desapareceu, o dia nunca mais nasceu. Ele então os une, e parte em direção a cidade real para enfrentar Arden e acabar de vez com toda essa bagunça. Antes de irem até o confronto, eles param uma última vez para acampar, onde Noctis os fala que, independente do que aconteça, ele está em paz e não poderia ter pedido por amigos melhores. eles chegam até o palácio real, onde Arden os está esperando, ele convoca Ifrit, o deus do fogo e fala que os encontrará na sala do trono. Noctis invoca o Bahamut, que os ajuda em batalha, enfraquecendo Ifrit. E com a ajuda de Shiva, eles finalmente vencem o confronto. eles adentram na sala do trono, onde Arden os espera. Ele mobiliza os amigos de Noctis, dizendo que essa batalha é somente entre eles. Após uma árdua batalha, onde os dois parecem ter poderes bem equivalentes, Noctis finalmente sai vitorioso sobre seu inimigo. Noctis se despede uma última vez de seus amigos. Ele vai até o trono e reivindica o poder dos reis. Ele se encontra agora no plano astral, onde mais uma vez se encontra com o espírito de Arden. Noctis usa o poder dos antigos reis, acabando de vez com sua existência, trazendo de volta a luz ao mundo e se sacrificando do processo. O sol renasce no mundo pela primeira vez em muito tempo. E no trono de Noctis podemos ver os espíritos de Noctis e Lunafreya finalmente juntos e felizes. E é assim que a história chega ao fim. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e se possível compartilhe que você me ajuda demais. Então por hoje é só e até mais. Tchau. 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 Tchau.